Olá pessoal, sou a Emanuela e hoje eu vou estar continuando aqui a nossa série sobre o Docs. Eu já fiz aqui a criação do meu projeto e gostaria de informar para vocês que caso vocês criem um projeto, mas vocês, por exemplo, fazer alguma alteração nos dados dele, é possível. Como que eu faço essa alteração? Já acessei o meu projeto aqui, eu venho em configurações e logo em seguida eu vou ter aqui todos os dados do meu projeto. Tendo esses dados, eu posso vir aqui em editar e editar qualquer uma dessas informações. Nesse caso, eu vou querer alterar o número do meu projeto, ele não vai ser mais o número 2, ele vai ser o número 1. Consigo fazer essa alteração. Agora ele já aparece como o número 1. Em seguida, quando você cria o seu projeto, é importante que você já adicione os seus membros desse projeto. Como que você adiciona esses membros? Aqui nessa aba, no canto esquerdo da sua tela, você vai ter a opção de membros. Clicando aqui na opção de membros, aqui vai aparecer todos os membros do seu projeto. E lembrando, caso você seja o administrador desse projeto, como eu sou, você vai poder fazer qualquer alteração nessa aba aqui. Nesse caso, eu vou adicionar um membro para vocês verem como funciona. Dessa forma, como que eu posso fazer? Eu posso adicionar várias pessoas, desde que elas sejam da mesma empresa e tenham a mesma função. Caso contrário, eu preciso adicionar pessoas que sejam da mesma empresa e tenham as mesmas funções. Aqui eu vou adicionar um colega meu de trabalho, que é o Lucas. Vou colocar a empresa dele como Brassoftware. E a função dele, eu vou colocá-lo como engenheiro. Lembrando também que depois você pode criar novas empresas e novas funções no seu projeto também, tá bom? Aqui eu tenho duas opções. Ou ele pode ser membro do projeto e ter acesso e visualizar o que eu permitir para ele. Ou ele pode ser administrador do projeto junto comigo. E pode permitir, pode dar permissãoamento para as pessoas dentro do projeto e tomar mais algumas outras ações. Nesse caso, eu vou colocar o Lucas como membro. Aqui embaixo, eu consigo colocar para ele os módulos que o meu projeto vai ter e os módulos que eu vou disponibilizar para ele. Nesse caso, para mim vai ser apenas o Docs e o Insight, que são obrigatórios. Então, eu estarei adicionando. Logo em seguida, quando eu adicionar o meu membro, ele já vai aparecer aqui para mim. Ele vai me dar aqui o e-mail, a empresa, a função, o nível de acesso que ele vai ter. Então, se ele é apenas um membro do projeto ou administrador. Caso essa pessoa tenha cadastrado o telefone dela também, quando ela fez a conta dela da Autodesk, esse telefone vai aparecer aqui também. E vai aparecer também o status dela, se ela ainda está ativa ou inativa no projeto. Lembrando que eu posso remover esse membro quando eu quiser e posso também fazer edição. Então, vamos supor que o Lucas não é mais engenheiro, agora ele é um arquiteto. Eu consigo fazer essa alteração. Eu consigo alterar o nível dele no projeto. Então, eu quero que ele seja administrador. Ele consegue ser administrador do projeto. E também consigo incluir outros módulos para ele. Assim que eu fecho aqui, prontinho, já é atualizado.